Olá família, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal e esse vídeo hoje eu vi um de comprinhas na Shein, né? Na Shein. As compras dos dias dos namorados, tô um pouquinho atrasada, mas eu quero mostrar pra vocês o que foi. Eu já mostrei lá no Instagram antecipadamente pra vocês comprarem o presente do seu amado, da sua amada. Mas eu vim mostrar aqui agora no canal, pra quem não tem Instagram, né? Pra quem não olha muito lá. Eu vim mostrar aqui no canal também, tô devendo vídeo a vocês, mas eu prometo que vai sair mais vídeo por aí. Primeiro eu quero pedir pra você deixar o seu like, dizer que eu vou mostrar as coisinhas aqui pra vocês, depois eu vou mostrar a vestida, vou vestir, vou mostrar pra vocês, vou mostrar os valores, vai tá aparecendo aqui a fotinha do produto que eu estiver mostrando e o valor, tá? O nosso cupom de desconto pra compras internacionais é Família Chicletinho Q2, você coloca lá, vai ter um desconto muito bom pra você, tá certo? E eu vou tá colocando aqui também o ID de cada produto, já que pra que serve o ID? Quando você for lá no site ou no app da Steam, você vai colocar o número do ID e automaticamente vai aparecer o produto que você tá vendo aqui. Caso algum desses produtos que eu esteja mostrando aqui esteja em falta, gente, eles automaticamente mostram pra vocês sugestões de produtos similares, né? Que são praticamente iguais a esse que tá esgotado, tá bom? Então eu vou começar mostrando pra vocês essa sandália maravilhosa que eu já usei, já mostrei no Rios e já usei hoje, eu fui pra consulta ultrassom que eu fiz hoje. Já fui com ela, essa aqui é o número 38, eu uso 35, 36 aqui no Brasil, mas eu uso o número 38 lá da Steam. Assim, isso aqui, gente, é elástico, é muito confortável, ela é muito leve e ela é muito maravilhosa. A cozinha neutra, né, tudo assim a ver com praiana, a ver com nosso clima do Nordeste, né, do calor e fresquinho, é confortável. Aqui dentro é bem acolchoadazinha, ó, gente, ó. E ela é muito confortável e muito leve. Vou deixar o ID dela aqui e vou deixar também a fotinha dela, que lá tá custando R$64,99, mas vale super a pena, gente, ela é muito boa. A próxima compra que eu vou mostrar pra vocês é esse kit aqui de três camisas que eu pedi pra torre, vou mostrar pra vocês, que tá com preço maravilhoso também, vai tá aparecendo a fotinha dessas três camisas aqui também pra vocês, com o ID, tudo direitinho. Eu amo comprar assim, gente, que vem kit, né, que vem três camisas, três shorts, três calças, porque eu acho que super compensa quando você divide pras três, o valor sai bem em conta, sabe? E o material é muito bom. Tem outras estampas dela, eu escolhi essas cores aqui, ó, verde. Verde aqui, ó, vou pedir a torre pra vestir pra vocês verem. Essa vez, mas quem tem Instagram já viu lá no Rios ele vestido, ó, do espaço. Tem essa daqui também, azul, que tem um astronauta. Essa daqui, gente, essas camisas, torre usa GG, geralmente, né, GG, é XL, ficou bem confortável, ficou bem folgadinha, do jeito que ele gosta, tem um astronautazinha. E ela tem um tipo, é como se fosse pintada mesmo aqui, sabe? Ela é, acho que ela é 100% algodão, porque ela é muito confortável. Deixa eu só conferir aqui se é. Mas eu acho que sim, viu, gente? 100% algodão, 100% poliéster, mas é muito macia, parece algodão. Ó, eu falo chinês, viu, gente? Ó, essa azul e essa vermelha. São três cores, assim, bem bonitas. Essa aqui da NASA, ó, vermelha. Vermelho, azul e verde. Eu vou pedir ele pra tá usando, pra vocês verem como é que fica, tá bom? O que eu não consegui vestir, eu vou tá colocando a foto aqui, mesmo assim, com ID, com o nosso cupom de desconto pra vocês, tá bom? Ainda pra torre, eu peguei também esse kit que vem duas calças. Como eu falei pra vocês, eu amo pedir esses kits que vem duas, três coisas, que eu acho que super compensa. Que é essa calça estilo moletom, ó, é tamanho XL. Ela tem um desenho aqui na frente, ela é cinza, tem a parte de baixo assim, com elástico. Tem um cordão aqui na frente, tem vários tamanhos. Ó, eu escolhi essa cinza e a preta, né? Ela é bem fresquinha, não é muito quente. Tem elástico aqui na cintura, tem bolso aqui na frente também. Vou pedir pra ele vestir pra vocês verem. E essa preta, né? Mesma coisa, tem um desenhozinho aqui. Tá vendo? Tipo, pintado também. A mão. Muito bonitinha, gente. E ela é muito fresquinha. Ela não é muito quente, não. Tem algumas que é bem quente, né? Pra quem mora na região quente. Ou fria. Essa não, essa é bem fresquinha. Tem esse aqui também, azul, gente. Que coisa mais linda. Gente, eu sou apaixonada demais, família, pelos vestidos da Shein, que tem elástico. Tô muito apaixonada, porque eu acho que super, super confortável, sabe? Olha, que fofura, gente. Tem... Então, eu acho que esse aqui tá esgotado, mas tem similar, tá? Olha isso. Ele tem elástico no peito. Ainda mais agora, que eu tô gestante. Depois eu vou amamentar, então vai servir bastante. Tem elástico na alça. Tem elástico aqui na parte do peito. E tem esse babadinho embaixo. Olha que estampa linda esse azul. Vou tá deixando a foto aqui com o valor. Mas mesmo que ele esteja esgotado, vai ter um similar. E tá super baratinho, gente. Super em conta. Olha esse valor aqui. Ai, que cheirinho bom. Eu amo as coisas da Shein, gente. E eu pedi pra mim... Pra mim, não. Eu pedi dois presentes junto com essa compra do dia dos namorados, que foi pra minha mãe e outro pra minha sogra. Mas eu vou vestir pra vocês verem como é que fica. Esse primeiro aqui é da minha mãe. Que é esse vestido aqui, ó. Eu tenho um dele vermelho. E tem um outro... Estampa de pena de pavão. E aí eu pedi esse aqui, ó. A estampa que escolheu foi eu mesmo que escolhi pra minha mãe. Essa daqui, ó. Ela é um rostinho com as florzinhas brancas e as folhinhas verdes. Tem um decote aqui na frente. Ele é bem fresquinho. Tem um elástico aqui no meio. Eu amo vestido com elástico. E tem esse babadinho aqui embaixo. Ele é bem fresquinho. E aí eu pedi do mesmo pra minha sogra azul. Ela mesma que escolheu a estampa. E eu escolhi esse azul, que é do mesmo modelo. Esse da minha mãe, eu escolhi o tamanho L, né? Que é equivalente ao G. E pra minha sogra eu escolhi o X do plus size. Eu escolhi o 2XL, né? Que é esse aqui, ó. Ele é bem maior, né? Mas é o mesmo modelo, gente. E ele é azul. Dá pra ver aí preto, mas não. Ele é azul, tá? Ele é azul marinho. Com as bolinhas brancas. Ele é muito lindo. E aí pra mim, pra torre, né? No caso do casal, eu escolhi esse kit de pijama aí, ó. De casal, que vocês vão estar vendo aí na tela. Estilo dorama. Que eu amo um dorama. E aí vem essa calça, que é a minha. Eu escolhi o tamanho... Eu tô preso. Eu escolhi o tamanho L. Tá vendo? Vem essa calça. E essa camisa de coração. O meu tamanho foi o L. Tá vendo? Nem sei como é que vai ficar ainda. Eu não vesti ainda. Eu vou vestir pra vocês verem como é que fica. Eu já vou mostrar aí como é que fica. E o de torre foi o tamanho XL. Peguei bem assim, grande. O maior que tinha. Eu acho que esse é o maior. Por conta que é confortável pra dormir, né? Aí também vem a calça. E vem a camisa também XL. Que é o kit. Olha, gente. Que lindinha. Ah! E aí eu vou agora mostrar pra vocês como fica no corpo aí as roupas. Vou tá vestindo pra vocês. E vocês fiquem com esse vídeo. E eu já volto. Ó, gente. Essa sandália é super leve. Super macia, viu? Super recomendo. Ó. Esse vestido... Ele tá apertado em mim porque eu pedi ele pra minha mãe e eu tô barriguda, né? Mas, ó, tem decote aqui, tem elástico aqui. Tamanho L esse aqui. Ficou bonitinho em mim. Mas pós-gravidez, tá? Porque tá bem apertadinho. Tô bonita. Esse daqui é o que eu pedi pra minha sogra. Ele é tamanho 2XL. Seria que ele tá bem... Bem... Pãozinho em mim, né? Por conta da barrigona. Mas esse aqui é o da minha sogra. Ele também é o mesmo modelo do outro. Bem confortável, gente. Esse aqui, ó. Pra quem é mais cheinha. Como eu estou assim. 2XL. Esse tamanho aqui. Esse também eu achei super confortável. Porque ele tem elástico aqui, ó. Até aqui. E tem esse babadinho aqui embaixo, gente. Ó, que lindo. Tem elástico aqui também na parte da alça. Amei. Que é de casal. O de torre é igualzinho também, gente. Acho que não precisa ele vestir, não. Porque a gente vai fazer um reels depois no Instagram, tá bom? Mostrando pra vocês. Eu e ele com o pijaminha. Mas, ó. Ele é assim. Tem um coraçãozinho aqui. E tá um pouquinho, né? Curto em mim. Porque a barriga cresceu. Mas eu pedi o X... O L. XL? É. O L. O de torre é o XL. Mas ele é lindinho, gente. Bem confortável. Bem fresquinho também. Super gostei. Bom, família. Vocês viram aí o vídeo, né? Como ficou na gente. Como ficou aí o casal aí de pijama. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comprinhas. Quando eu faço. Eu amo mostrar pra vocês. Porque eu gosto de mostrar o valor. Gosto de colocar o ID de cada produto. Pra você pesquisar. Nosso cupom de desconto. Né? Qualquer coisa também. Você pode me chamar no direct do Instagram. Que eu respondo a vocês. Então, baixe agora o app da Shein. E compre suas coisinhas, gente. O ano todo tem promoções. O ano todo tem ofertas. E tem várias coisas maravilhosas. Eu sou muito encantada. Pelas coisas da Shein. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado das compras. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.